Eu estou no Monte Sigunian, numa pequena vila, esperando a Kai chegar. Isso, sem dúvida, é muito além do que eu fiz até hoje. Por causa da altitude e das temperaturas, tudo aqui é muito arriscado. Tem um risco muito maior de hipotermia, um risco muito maior de mal da montanha. Oi! Oi, Kai, e aí? E aí, muito prazer. É, o prazer é meu. Ah, que legal, que maravilhoso. Você está acostumada com esse ambiente, né? É, a neve é o gelo. É, eu soube que você trabalha há 12 anos em Hollywood como dublê. Sim, 16, mas quem é que está contando isso? 16 anos? É sério? Uau! Eu sinto que eu tenho muito a provar. As mulheres têm que trabalhar o dobro para serem consideradas no mínimo boas. Por ser a única mulher nesse desafio, seria maravilhoso para mim ser a primeira a chegar. E aí, gente, pulem pra dentro. Oi! Que bom que você chegou. Agora vai pegar. Tá legal? Pode pressionar, aperta o acelerador, por favor. Aperta aí, aperta. Isso aí. Tá. É um carro de dois motoristas. Sabe o que é, Kai? O problema desse carro é que a essa altitude ele não se dá bem. O motor é aspirado, ele precisa de oxigênio. Tipo a gente. O Gary é um velho amigo meu. Ele foi da Força Especial e passou muito tempo acima da linha da neve. Ele criou o percurso e se alguma coisa der errado, vai ser ele quem vai liderar a equipe para resgatar a gente. A temperatura está chegando a menos 9 e com o vento chega a menos 18. A pele exposta a essas temperaturas pode sofrer muitas queimaduras. E, Ed, eu sei que você já teve queimaduras pelo frio, então tem que tomar muito cuidado. Queimaduras pelo frio podem voltar. E essa é uma fraqueza que eu tenho. É aqui. Essa é a cadeia de montanhas de Sigunian. Como vocês podem ver, temos montanhas de mais de 6 mil metros. Vocês vão começar a 4.600 metros no meio da neve. No vale tem algumas florestas que oferecem refúgio das montanhas frígidas e praticamente sem vida. Vocês vão descer para o vale e viajar por 45 quilômetros escalando altitudes congelantes e com pouco oxigênio. Essa direção leva a saída a 5 mil metros de altura no Monte Balan. O primeiro a chegar é o vencedor. Tá, perigos. A gente está falando de avalanches, de pedras. Esses são os perigos físicos, mas temos também o perigo climático, a hipotermia, a altitude, claro. É. Queimaduras. Derrum, em qual o tempo de resgate, Gary? Pode ser de 24 horas, ok? Tomem muito cuidado. Qualquer errinho, uma queimadura pelo frio é o fim da linha para vocês. Bushcraft aqui é primordial. Aquele que conseguir comida, conseguir abrigo, conseguir fazer fogo vai vencer essa competição, ok? Nesse desafio eu vou dar a vocês uma corda e uma faca. Essa é uma corda de segurança, caso vocês precisem sair da montanha. Nós dois recebemos uma corda por segurança nesse desafio. Ela é alpinista, ela tem muita experiência técnica, então vai conseguir navegar por terrenos extremamente íngremes, que talvez eu não consiga. Eu tenho conhecimento básico com cordas, mas ela tem muito mais experiência nesse campo do que eu. Boa sorte. Boa sorte. Eu já posso dizer que venço melhor? Acho que eu prefiro um abraço e um beijo. Vem cá. Te vejo do outro lado. Eu vejo vocês no Monte Balanga. Se preparem. Já! A neve está funda. E tem pedras por baixo. Cuidado com as pedras. Isso é brutal. É desorientador. A Kai mudou de direção. Ela está seguindo para o topo da montanha. Essa é a última coisa que eu vou fazer. Eu vou descer para a floresta, onde eu posso encontrar madeira. Está muito frio e eu não posso parar por muito tempo. Toda vez que eu paro, eu sinto a minha temperatura corporal caindo. Acabou de chegar uma nevasca. Olha só para isso. Está parecendo até isopor. O problema é que está cobrindo as pedras que estão por baixo. Isso é quase como uma faca. Se eles caírem, isso entra direto na perna deles. Cada passo me exige muita energia. Eu já estou ficando ofegante e sem ar. Eu já estou exausto. Isso é difícil. É muito difícil. Eu só consigo correr uns cinco metros até meus pulmões não aguentarem. Eu já estou exausta. Será que ainda tem oxigênio no ar? A minha perna está enterrada na neve. Eu vou seguir uma estratégia diferente aqui. Vou seguir por esses afloramentos. Porque eu vou conseguir me mover muito mais rápido. Ai, que jeito difícil de começar um desafio. A Kai ficou no alto. Mas ela saiu da neve e seguiu pelas pedras. Ela parece ter seguido uma rota mais direta, porém mais difícil pelas montanhas. Isso vai testar as habilidades dela. O Eddie está seguindo em direção ao vale, o que é uma rota mais fácil e mais longa. Mas para chegar lá, ele vai ter que atravessar a neve primeiro. O dedão do pé direito está começando a ficar adormente. Esse é o meu calcanhar de Aquiles. É o meu dedo que congelou. Eu preciso chegar naquela floresta. Eu preciso me aquecer. Aqui na frente, o vale já está começando a se abrir. E eu já estou começando a ver mais vegetação. Eu estou vendo as árvores. Está bem na minha frente. Essa é a região perfeita para me consolidar. Eu posso acender fogo, posso fazer um abrigo rudimentar e o mais importante, eu posso me aquecer essa noite. esse pedaço de madeira vai ser usado como suporte. Vai ser onde a broca vai furar. Eu vou usar o meu cadarço. Uma broca de arco pronta para ser usada. Está começando a sair fumaça. Deu cãibra na barriga. É o seguinte, aqui nessa altitude, você congela muito mais rápido. O frio libera hormônios do estresse. Você gasta mais energia. Você fica desidratado e fatigado muito mais rápido. Eu estou gastando energia e ficando mais tempo com o meu pé congelado. Eu vi uma coisa cintilando no sol. Gente, é pirita. Eu consigo fazer faíscas batendo dois pedaços de pirita um no outro. Se isso funcionar, vai ser um dos métodos mais fáceis de fazer fogo que eu vou conseguir aqui. Isso! Isso! Eu não consigo ver a faísca porque ainda tem luz do dia. Mas eu sinto o cheiro. Isso aqui tem cheiro de fósforo quando é acendido. Essa pedra vai ser essencial para a minha sobrevivência aqui. É que eu sinto o que é acendido. O que é isso?